Estes são os 5 inimigos da mente. Ansiedade, dúvidas, medo, indecisão e maus pensamentos. Quase todos têm um ou mais destes 5 inimigos rodeando sua mente. E por não saberem combatê-los, muitos têm sido derrotados em várias áreas da sua vida. Saber como vencê-los, blindar sua mente é um segredo que poucos conhecem. Nesta quarta-feira você aprenderá estas estratégias para se tornar um vencedor. Quarta-feira às 10 horas, 15 horas, especialmente às 18 horas. Na Vigília das Maravilhas de Deus com o Bispo Macedo. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás ou em uma Universal.